Tô certo, tô certo Me botando errado poderia dar certo Então continuo certo Abraça que o papo é reto Tem dias que a noite é foda e hoje a tropa tá pra frente Tem dias que a noite é foda e hoje a tropa tá pra frente Tô certo, tô certo Me botando errado poderia dar certo Então continuo certo Abraça que o papo é reto Tem dias que a noite é foda e hoje a tropa tá pra frente Tem dias que a noite é foda e hoje a tropa tá pra frente Só o serviço sem nota Só o serviço sem nota Sábado cê tá diferente Tem dias que a noite é fora Ele já trova tudo pra frente V Watimu! Sábado cê tá diferente Sábado cê tá diferente Se é império do sol, a galera ouça Tô certo, tô certo, mesmo tô nervado poderia dar certo Então conte no certo, abraça que o papo é reto Tem dias que a noite é foda e hoje a tropa tá pra frente Tem dias que a noite é foda e hoje a tropa tá pra frente Tem dias que a noite é foda e hoje a tropa tá pra frente Passar o serviço sem nota, sabe se tá diferente Tem dias que a noite é foda e hoje a tropa tá pra frente Tem dias que a noite é foda e hoje a tropa tá pra frente Passar o serviço sem nota, sabe se tá diferente Passar o serviço sem nota, sabe se tá diferente Pancardão, império do som Pequena no tamanho e gigante na qualidade Eu tô certo, tô certo Mesmo todo errado poderia dar certo Então conte no certo Abraça que o papo é reto Tem dias que a noite é foda E hoje a tropa tá pra frente Tem dias que a noite é foda E hoje a tropa tá pra frente Eu tô certo, tô certo Mesmo todo errado poderia dar certo Então conte no certo Abraça que o papo é reto Tem dias que a noite é foda E hoje a tropa tá pra frente Tem dias que a noite é foda E hoje a tropa tá pra frente Acesse o canal da Império do Som no Youtube Em suamusica.com E curta o melhor do reggae E hoje a Deus Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri